Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Felipe Donoia, este é o meu vim de Santos e ele está de volta, nunca deixou de estar presente, mas andou sumido. É o quadro Boatão do Dia, porque ontem, segunda-feira, fomos surpreendidos por uma notícia curiosa, porque vem de longe e de um mercado que não costuma aparecer tanto no futebol brasileiro, futebol da África do Sul, envolvendo o Galo atual, diretor de futebol do clube. Tem sido notória a ausência do nome do Galo nas discussões sobre o 2024 do Santos, leia-se, nas discussões entre os candidatos a presidente. Claro, não dá para cravar, não dá para alguém cravar que manterá o Galo, porque eu sou contra cravar essas coisas sem você estar eleito. Mas também tenho sentido falta de um, ah, gostaria de, pretendo conversar, não sei, eu tenho, aí é só uma percepção minha, claro, posso estar errado, sentido uma ausência do nome do Galo na discussão da eleição do Santos, nem que fosse, inclusive, não pretendo continuar com o Galo, vou atrás de outro, enfim. E, consequentemente, o Galo, que inclusive, antes de vir para o Santos, ele mesmo declarou que estava praticamente certo, ou já certo com o time do Irã, é cogitado na África do Sul e para ser técnico do Kaiser Chiefs, um dos grandes times do país africano. O boatão surgiu no site SNL24, ou em português, SNL24, lá da África do Sul, sob o título exclusivo, vou traduzir, é claro, exclusivo, Kaiser Chiefs in Talks with Brazilian Coach. O Kaiser Chiefs conversa com o técnico brasileiro, e aí vem a foto do Galo. O problema é, a matéria é fechada, não dá para ler, a não ser que você assine o jornal sul-africano. Mas tudo bem, porque aí nós fomos parar no site The South African, ou O Sul-Africano, que trouxe a notícia dando crédito ao SNL24, e aí a gente consegue ler e ver o que está sendo noticiado sobre o Galo, hoje diretor do Santos, lá na África do Sul. É a mesma coisa, o mesmo título, o Kaiser Chiefs conversa com o técnico brasileiro, aí no olho, aquele textinho abaixo do título e antes do texto em si, tem o seguinte, um treinador top, calma aí, com todo respeito ao Galo, hoje nem ele é treinador e nunca foi um treinador do primeiro nível brasileiro, perdão, casguei, aparentemente está no radar do Kaiser Chiefs, e as conversas foram noticiadas, principalmente para observar sua acessibilidade, a possibilidade dele ir para a África do Sul. Vamos ver, vamos ver o que diz a notícia. O Kaiser Chiefs está na caça de um novo técnico após a demissão de Molef Insek no mês de outubro, e a procura está indo além das fronteiras sul-africanas. Uma reportagem do SNL24 sugere que Alexandre Galo, técnico brasileiro, e que hoje é coordenador do time da Série A Santos, tem conversas firmes com o Kaiser Chiefs. Ainda não há um resultado dessas conversas, mas especialmente considerando a variedade de pessoas que foram ligadas a este emprego de técnico do Kaiser Chiefs, o Kaiser Chiefs não parece ter pressa para uma substituição, ou seja, aparentemente está longe, se há essas conversas mesmo, se elas existem, de ser fechada essa negociação. Depois fala que um diretor lá do Kaiser Chiefs terá um grande papel nessa decisão, de busca de novo técnico, traz até uma informação de redes sociais sobre essa abordagem, mas por enquanto é isso. E aí no mesmo SNL tem uma análise de um comentarista de futebol deles sobre por que ir atrás do Galo, um cara que não tem treinado no Brasil. Então, assim, realmente é só isso, o boato por enquanto, noticiado lá na África do Sul. Eu entrei nesse site, assim, tem 200 notícias sobre o Kaiser Chiefs no mesmo dia. Vou até pesquisar aqui enquanto falo com vocês, esse campeonato sul-africano. Vamos ver como está a tabela do Kaiser Chiefs e do africano. Será que acabou o campeonato? Não, acabou não. Está rolando ainda. O Kaiser Chiefs é o atual décimo colocado entre 16 clubes. O líder é o Mamelode Sundowns, que tem feito boas campanhas, inclusive, em torneios continentais lá na África. É o Kaiser Chiefs, é o décimo, acho que décimo lugar para um time grande da África do Sul. Isso não é exatamente uma boa posição. Então, notícia lá da África do Sul, mas a internet nos permite ler, diz que o Kaiser Chiefs, time sul-africano, está atrás de Alexandre Galo, atualmente nosso coordenador. Acho que é uma consequência normal da falta de conversas sobre a permanência do Galo. Acho que o cara precisa ter um emprego. Se ele está sentindo, se, se, se ele está sentindo que nenhum dos candidatos pretende continuar com ele, é normal que ele busque um novo emprego. E não acho de maneira alguma que isso atrapalhe as realizações dele no emprego no Santos até o fim do campeonato. Acho normal no mundo do futebol você ter conversas, caso elas de fato existam. Pode ser um balão de ensaio lá sul-africano. Lembrando que este é o quadro Boatão do Dia. A gente tem que esperar para ver se algum jornal brasileiro ou o próprio Santos, ou o próprio Galo, enfim, vai confirmar essa informação. Mas quis trazer para vocês essa curiosidade com a sua ausência nos debates, nas conversas da eleição. O Galo pode estar sendo abordado por outros times. Está certo? Vamos ver no que isso se desenrola. Este foi o Boatão nesta terça-feira. E, claro, mais tarde a gente volta com qualquer outra notícia ou análise. Beijo, tchau.